Olá, estamos de volta para mais um estudo nesta série de lições da Escola Sabatina sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas, o Evangelho em Gálatas. Na semana passada, nós estudamos Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 15, onde Paulo faz um apelo pela liberdade em Cristo. Nesta semana, temos diante de nós uma conhecida passagem, onde Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. A lição é intitulada, Vivendo pelo Espírito. Comecemos então no versículo 16, Digo porém. Esse porém conecta o argumento de Paulo com o que ele acabara de dizer, não é onde ele fizer um apelo pelo exercício do amor entre os irmãos na fé. Digo porém, diz ele, em vez de eles ficarem se devorando uns aos outros, ali os crentes gálatas, andai no Espírito, diz Paulo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Eu gostaria de destacar três pontos em relação a estes três versículos. O primeiro ponto é algo bastante conhecido, a conversão não elimina de nós a velha natureza. No momento em que entregamos o coração a Jesus, nós somos feitos novas criaturas, mas nós temos que entender isto corretamente. Deus, por meio da atuação do Espírito, implanta uma nova natureza no momento da conversão. Mas a velha natureza não é eliminada, ela permanece ali e é por isso que Paulo fala, andai no Espírito para não satisfazer a concupiscência da carne. Isto significa que a carne continua concupiscente, ela continua pecaminosa, mas nós temos uma nova natureza, uma natureza espiritual. E esta batalha agora, ela vai se refletir na nossa vida, na nossa jornada cristã. O segundo ponto que eu quero destacar é que é somente pela atuação do Espírito, gravando os princípios da justiça de Deus em nosso coração, que a nossa natureza pecaminosa poderá, aos poucos, ser mantida sob sujeição. Não é pelo esforço próprio. A conversão não é por méritos humanos e a santificação também não é pelo esforço humano. Não somos nós que vamos conseguir derrotar a natureza pecaminosa, as inclinações da nossa natureza pecaminosa. É obra do Espírito. E o terceiro ponto está no versículo 18, quando Paulo diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, não estáis sob a condenação da lei. Ser guiado pelo Espírito é estar desfrutando desta nova realidade, desta nova experiência com Deus. É ser uma pessoa espiritual, guiada pelo Espírito, mas a velha natureza continua lá. Temos que estar atentos, temos que estar cientes. O apóstolo Paulo fala, lá no versículo 16, andar no Espírito. O que é andar no Espírito? No versículo 18, ele vai dizer ser guiado pelo Espírito. Esses dois versículos se explicam mutuamente. Ser guiado pelo Espírito é andar no Espírito. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Já nós vamos ser um pouco mais específicos com relação a isto. Nos versículos 19 a 21, o apóstolo então se refere às obras da carne. Aquelas obras que são naturais, por assim dizer, de um ser que não foi renovado pelo Espírito. São obras naturais da natureza pecaminosa. É o produto natural da natureza pecaminosa. As obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades e uma série de outras. Paulo continua até o versículo 21 e diz que todos aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Natureza pecaminosa. Não pode herdar o reino de Deus. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito. Precisamos superar pelas graças do Espírito as inclinações da natureza pecaminosa. Porque se damos vazão livremente aos pendores da carne, à concupiscência da carne, nós não poderemos herdar o reino de Deus. O cristianismo nos chama para uma vida de responsabilidade moral e não para uma vida de total liberdade, onde nós podemos fazer o que quiser, violar a lei de Deus a hora e do jeito que nós quisermos. E continuando, versículos 22 e 23, o apóstolo então fala no fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, quando o Espírito está operando em nós, é isto que ele vai produzir. Amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Algumas questões curiosas aqui. No grego original, nós temos exatamente como está em português, o singular, o fruto do Espírito. E então vem uma lista, não é? Não deveria ser os frutos do Espírito? Por que que Paulo escreveu o fruto do Espírito, sendo que o que se segue é uma lista que nós seríamos inclinados a dizer os frutos do Espírito? Existem duas ideias fundamentais. A primeira ideia é de que estes vários frutos do Espírito, estes vários atributos seriam como os gomos, os diferentes gomos de um único fruto. Essa é uma boa ilustração. Um outro ponto, uma outra interpretação, é que visto que o primeiro fruto é o amor, e Paulo dissera lá atrás que toda lei se resume no amor, então o fruto do Espírito é o amor. E estes outros atributos seriam então desdobramentos do amor, que seria o fruto principal, a ideia principal, visto que toda lei se resume no amor, se cumpre no amor. São duas ideias interessantes, mas o ponto a destacar é que isto é obra do Espírito, não é pelo esforço humano. É claro que a educação, o esforço próprio, o ambiente, até pode nos levar ou levar pessoas a adotar procedimentos corretos aqui ou ali, mas nada disto é capaz de mudar genuinamente o coração humano, somente mediante a atuação do Espírito Santo e fazer com que produzamos frutos genuinos do Espírito, com que sejamos pessoas genuinamente espirituais. Contra estas coisas não há lei, diz Paulo, no versículo 23. Por quê? Porque estas coisas estão em harmonia com a lei. Notem como que a lei continua vigorando na vida do crente. Ele vai ter uma vida responsável, pautada pelos ditames da lei, mas uma vida produzida pelo Espírito. E se tudo estiver bem, contra estas coisas não há lei. Ele não está, ele não vai incorrer na condenação da lei, porque ele está vivendo em harmonia com a lei. E então, no versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Nós vamos ver, no versículo 25, que isto só é possível pelo Espírito. Nós já vimos ao longo de toda esta epístola, e conhecemos por outras passagens de Paulo, que isto só é possível pelo Espírito. A metáfora da crucificação é muito oportuna, é muito adequada para descrever este processo da luta contra a velha natureza. Em primeiro lugar, porque ninguém se crucifica a si mesmo. Ninguém se crucifica a si mesmo. Se eu quiser dar um tiro na minha cabeça, eu posso cortar o meu pulso, tomar um remédio, eu posso, mas eu não consigo me crucificar a mim mesmo. O máximo que eu conseguiria, talvez fosse pregar os meus próprios pés, mas eu não conseguiria jamais pregar as minhas próprias mãos. Notem o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 13. Nós lemos o seguinte, Romanos 8, 13, A vitória sobre a velha natureza não é, como eu já disse algumas vezes, uma realização humana, é obra do Espírito, é unicamente pela atuação do Espírito que nós podemos superar as inclinações da velha natureza, que nós podemos crucificar a carne com suas paixões. E a segunda razão pela qual esta metáfora da crucificação é bastante oportuna, é porque raramente alguém que era crucificado morria no mesmo dia. A crucificação era um método, mais um método de tortura, do que propriamente um método de execução, visto que o condenado ficava pendurado na cruz e às vezes levava dias, horas, dias para morrer. A história registra de uma pessoa que levou sete dias para morrer. Imaginem a luta, imaginem o sofrimento, a angústia, não é? Assim também na vida espiritual. Não somos nós que derrotamos a nossa velha natureza e isto não é instantâneo, é o resultado de uma vida. O Espírito Santo vai continuamente atuar em nossa vida, para manter a velha natureza em sujeição. E então Paulo continua, se vivemos no Espírito, ou pelo Espírito, seria a melhor tradução aqui, se vivemos pelo Espírito, andemos no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. permitam-me terminar com uma ilustração, que talvez nos ajude a entender um pouco melhor, como que nós vamos produzir estes frutos do Espírito. Na verdade, não somos nós, é o Espírito. Mas a pergunta é, qual é a minha participação? Por que o apóstolo Paulo diz aqui, para nós mantermos, não é, a carne crucificada, com suas paixões e concupiscências, para nós andarmos no Espírito? Qual é a parte humana neste processo todo? Sabem, eu moro numa região que tem muitas laranjas, muitas laranjas. Há plantações de laranja por toda a parte. É curioso, porém, que nenhum destes pés de laranja é, na verdade, um pé de laranja. Poucas pessoas sabem, mas todos eles são pés de limão. O que acontece é que o limoeiro, por ser mais resistente a pragas, eles pegam, então, mudas de limão e nele enxertam um broto de laranja. E assim que o broto pega, eles cortam o tronco de limoeiro para que apenas o tronco, o ramo da laranjeira possa crescer, possa se fortalecer e possa frutificar. E assim, aquele pé de limão azedo, amargo, vai acabar produzindo laranjas doces e saborosas. Mas o que isso tem a ver com a vida espiritual? Como eu disse, é uma ilustração. No momento em que entregamos o coração a Cristo, nós, um limoeiro bravo, que só produz limões azedos, amargos, as sobras da carne, Deus, pelo seu Espírito, implanta uma nova natureza. É um broto de laranja, de laranjeira. E nós, agora, pela atuação do Espírito, poderemos produzir laranjas doces e saborosas. Qual é a nossa participação? Sabem, a nossa participação é permitir com que o Espírito faça isto. É criar as condições para que o Espírito faça. Dia a dia em nossa vida, estamos tomando decisões. Por exemplo, que sites na internet eu vou visitar? Que canais da televisão eu vou assistir? Com que pessoas eu vou entrar em contato? Aonde eu vou? Os lugares que eu vou visitar? O que eu vou fazer? O que eu vou deixar de fazer? São decisões que eu tomo e que ninguém pode tomar por mim. E estas decisões vão implicar em uma ou outra coisa. Ou eu estou criando condições para que o Espírito Santo desenvolva esta laranjeira, esta nova natureza, para que eu produza laranjas doces e saborosas, ou não. E se eu não permito com que o Espírito Santo faça, então o resultado vai ser limões azedos. Amarmos as obras da carne. Eu devo gastar mais tempo com Deus. Devo orar mais, ler mais a Bíblia. E evitar aquilo que é prejudicial à minha natureza espiritual. São decisões que eu tenho que tomar. Ninguém pode tomá-las por mim. E ao assim fazer, o Espírito Santo terá mais liberdade para produzir, para operar em nós, em minha vida, e produzir os frutos do Espírito. Que Deus nos abençoe. Estaremos de volta na próxima semana.